Uma dica pra você que tá sofrendo aí com insônia, dor na coluna, dor nas costas, falta de produtividade no trabalho no dia seguinte, colchões que xadá. Só quem está há mais de 20 anos no mercado, eles são fabricantes. O dono da loja é o dono da fábrica, então não tem atravessador. É preço imbatível. Dá uma olhada neste conjunto. Colchão, mais box, é um conjunto king. Se você encontrar aí no mercado um preço menor no mês, na mesma qualidade, você traz pra negociar, porque eu tenho certeza que você não vai encontrar. Colchão, mais box, medida 1,93 por 2,03 metros. Tecido super gostoso, molas individuais, 30 centímetros de altura. O preço, presta atenção, porque 10 parcelas de R$192,60. É preço de conjunto queen, mas é king. 10 parcelas de R$192,60. Não vai encontrar com toda certeza, né? Olha, toda loja aqui, se você falar que tá assistindo o nosso programa, é garantido 5% de desconto. E você ainda pode fazer a loja toda em 10 parcelas. Bom demais, né? E ainda você tem aqui toda a linha de lençóis, protetor de cama, de travesseiro, edredom. E dá uma olhada neste conjunto aqui. Este daqui é em fibra de bambu. A medida dele é o queen. É o conjunto queen, box, mais o colchão. É o conjunto excelência, medida 1,60 por 2 metros. Molas ensacadas individualmente. Fibras de bambu, laterais de suede. A configuração dele são 240 molas por metro quadrado. Esse realmente dá mais individualidade. Você pode se mexer à vontade. E o preço? 10 parcelas de R$198,70. E aí já tá garantido aí 5% de desconto, você que tá assistindo aí o nosso programa. Vamos falar desse conjunto aqui de solteiro? É o conjunto, é a cama, que é o colchão, mais o box imperdível também, hein? É, medida dele? 90 por 1,90. Malha em fibra de bambu, grafite com branco. Tem esse todo branco lindão, né? 10 parcelas de R$79,00. Eu disse pra você, só quem fabrica há mais de 20 anos consegue ter um preço o ano inteiro. Não é promoção relâmpago, é colchões que chadar. Nós estamos aqui na Avenida Nossa Senhora de Fátima, número 111. O telefone aqui é 1932510388. Tem uma outra loja na Vila Teixeira, lojazinha americana, Sousa, Zindaiatuba, colchões que chadar.com.br. Você já sabe colchões que chadar. O bom sono começa aqui.